Tem 120 metros de comprimento, 80 metros de largura, e tinha um disco, com um código binário nele. Vocês realmente acham que isso pode ser feito em uma noite? Pense sobre isso. Como seria difícil fazer isso em uma só noite? Eu não aceito que isso seja uma farsa. Ninguém realmente conseguiu provar que isso seja uma farsa. Sim, muita gente considera isso exagerado, mas eu penso que a mensagem livre é muito importante. E pelo menos três especialistas chegaram à mesma conclusão, e também está em espanhol. Cuidado com os portadores, dos falsos presentes e suas falsas promessas. Muita dor, mas ainda há tempo, e essa é muito importante. Acredite que ainda há bondade lá fora. Eu acho que é a mais importante frase nessa mensagem. Nós opusemos a iludir. E o canal está fechando. É isso que essa mensagem diz. Explicarei por que isso, para mim, é tão importante. Em 10 de agosto de 2003, nós temos essas moléculas. Ninguém foi capaz de descobrir o que essas moléculas significam. Mas estou bem certo. É uma mensagem muito importante. Que temos que analisar. E tentar achar uma resposta para isso. Como podem ver, é completamente, completamente tridimensional. É muito, muito grande. Foi destruído dois dias depois de aparecer. Para mim, é algo que ainda temos que conhecer. E finalmente, e foi por isso que apresentei tudo isso. Nós temos o chamado Calendário Maia. Por que é tão importante? Aqui temos um calendário. Aqui temos um sinal de rotação contínua. Um ciclo. Os Mayans acreditavam que nosso sistema solar, e estava certo, girava em torno de um centro. A cada 25.605 anos, e dividiram o calendário. em 5.125 partes. 5 partes desse faz um ciclo completo. Aqui temos 4 calendários. E dentro nós temos um tempo igual a 520, ou 500 e... ou 5100, ou 5200. E do lado de fora, nós temos 5200 e 5100. O que significa que estamos perto do calendário de 2012? Seria o final do calendário. Muitos acreditam que o fim desse calendário significa a destruição da Terra. Eu acredito que seja uma mudança. Eu não penso que isso significa destruição da Terra, da Terra ou dos seres humanos. Algo importante vai acontecer. Recentemente descobriram que a área montanhosa no Peru, as geleiras estão derretendo. E debaixo das geleiras, eles têm encontrado pequenas plantas verdes, que estiveram congeladas por 5.000 anos. O que significa, provavelmente, que há 5.000 anos atrás, nós tivemos uma súbita mudança climática. Uma espontânea mudança climática. De repente. E mantivemos o mesmo clima por 5.000 anos. Provavelmente os maias sabiam que o Sol tinha um longo ciclo de 5.200, ou, para ser exato, de 5.125 anos. E a cada vez que isso acontece, o Sol muda-se exatamente como o magnetismo solar. A cada 11 anos, nós temos explosões solaras. O Sol realmente esquenta a cada 11 anos. E nós temos, desde 1850 até agora, que o Sol está cada vez mais quente. além dos gases e da mudança climática global. Nós temos o Sol. Por essa razão, nós achamos que o ano de 2012 pode ser o começo do aumento das marés. e essas criaturas estão tentando nos dizer olhe, tomem conhecimento dos maias. Será por isso que agora estão aparecendo em Yucatán? Estão eles tentando mostrar esse conhecimento para a gente? Este símbolo foi usado em muitos países após os maias. os Mishkas, Tóteis, os Totecas e muitos outros usaram aquele símbolo que era usado para expressar Quetzalcoatl ou Kukulcá. Quetzalcoatl, Deus. O calendário maia é tão importante assim? Acredito que sim. Apenas recentemente, nos noticiários, ouvimos os cientistas aceitando que pelo ano 2012 veremos um aumento do nível do mar. Recebemos de alguns amigos da NASA alguns mapas apresentando essa possibilidade pelo ano 2012. 10 20 21 21 23 22 23 24 25 Estes são os mapas como vocês podem ver, algumas áreas estão embaixo d'água, mas não completamente, as terras baixas, muitas áreas dos Estados Unidos, México, Yucatán, Alaska, Canadá, e também em África e Europa, a Europa quase some por completo, essa previsão, não significa que o mar vai cobrir tudo, como as terras baixas, isso já aconteceu muitas vezes anteriormente na história, Estariam eles tentando nos dizer isso? Eu não sei, mas é uma possibilidade real. Isto é apenas os Árticos, o que ainda falta? Uma espontânea mudança climática, de repente, e mantivemos o mesmo clima por 5.000 anos, provavelmente os Maias sabiam que o Sol tinha um longo ciclo de 5.200, ou para ser exato, de 5.125 anos, E a cada vez que isso acontece, o Sol muda-se, exatamente como o magnetismo solar, a cada 11 anos nós temos explosões solaras, o Sol realmente esquenta a cada 11 anos, E nós temos visto desde, temos visto desde 1950 até agora, que o Sol está cada vez mais quente, além dos gases e da mudança climática global, nós temos o Sol, Por essa razão, nós achamos que o ano de 2012 pode ser o começo do aumento das marés, e essas criaturas estão tentando nos dizer, Olhem, tomem conhecimento dos Maias, será por isso que agora estão aparecendo em Yucatán? Estão eles tentando mostrar esse conhecimento para a gente? Este símbolo foi usado em muitos países após os Maias, Tem 120 metros de comprimento, 80 metros de largura, E tinha um disco, Com um código binário nele, Vocês realmente acham que isso pode ser feito em uma noite? Pense sobre isso, Como seria difícil fazer isso em uma só noite? Eu não aceito que isso seja uma farsa, Ninguém realmente conseguiu provar que isso seja uma farsa, Sim, muita gente considera isso exagerado, Mas eu penso que a mensagem linda é muito importante, E pelo menos três especialistas chegaram à mesma conclusão, E também está em espanhol, Cuidado com os portadores, Dos falsos presentes e suas falsas promessas, Muita dor, Mas ainda há tempo, E essa é muito importante, Acredite que ainda há bondade lá fora, Eu acho que é a mais importante, Frase nessa mensagem, Nós opusemos a iludir, E o canal está fechando, É isso que essa mensagem diz, Explicarei porque isso, Para mim é tão importante, Em 10 de agosto de 2003, Nós temos essas moléculas, Ninguém foi capaz de descobrir o que essas moléculas significam, Mas estou bem certo, É uma mensagem muito importante, Que temos que analisar, E tentar achar uma resposta para isso, Como podem ver, É completamente, Completamente tridimensional, É muito, Muito grande, Foi destruído, Dois dias depois de aparecer, Para mim é algo, Que ainda temos que conhecer, E finalmente, Foi por isso que apresentei tudo isso, Nós temos o chamado, Calendário Maya, Por que é tão importante? Aqui temos um calendário, Aqui temos um sinal, De rotação contínua, Um ciclo, Os Mayans acreditavam, Que nosso sistema solar, E estavam certos, Girava em torno de um centro, A cada 25.605 anos, E dividiram o calendário, Em 5.125 partes, Partes, 5 partes desse, Faz um ciclo completo, Aqui temos 4 calendários, E dentro nós temos, Tempo, Igual, 520, Ou 500 e, Ou, 5100, Ou 5200, E do lado de fora, Nós temos 5200, 5100, O que significa, Que estamos perto, Do calendário de 2012, Seria o final, Do calendário, Muitos acreditam, Que o fim desse calendário, Significa a destruição, Da terra, Eu acredito, Que seja uma mudança, Eu não penso, Que significa a destruição, Da terra, Da terra, Ou dos seres humanos, Algo importante, Vai acontecer, Recentemente, Descobriram, Que a área, Montanhosos no Peru, As geleiras estão derretendo, E debaixo das geleiras, Eles têm encontrado, Pequenas plantas verdes, Que estiveram congeladas, Por 5 mil anos, O que significa, Provavelmente, Que há 5 mil anos atrás, Nós tivemos, Uma súbita mudança climática, Uma, Os místicas, Totens, Estoltecas, E muitos outros, Usaram, Aquele símbolo, Que era usado, Para expressar, Ketsalcoatl, Ou Kukulka, Ketsalcoatl, Ou Kukulka, Deus, O calendário maia, Tão importante assim, Acredito que sim, Apenas recentemente, Nos noticiários, Ouvimos, Os cientistas aceitando, Que pelo ano 2012, Veremos, Um aumento do nível do mar, Recebemos de alguns amigos, Na NASA, Alguns mapas, Apresentando, Essa possibilidade, Pelo ano, 2012, 2012, Vamos lá.